Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 E galera, hoje o dia vai ser um dia um pouco tenso Tenso não, na real vai ser um dia um pouco diferente, pois eu quero testar a minha força Até porque a guerra final está prestes a começar Eu não sei se vocês lembram disso, mas no nosso servidor de Ben 10 tem o time dos heróis e o time dos vilões E o time dos vilões fizeram uma armadilha pra mim e acabaram me capturando Até que os meus amigos heróis invadiram a base dos vilões, explodiram tudo e declararam guerra É galera, uma guerra foi declarada Tanto que aqui no nosso jornal 10, que eu sou dono do jornal, já saiu aqui, extra, jornal 10 Guerra final declarada, heróis versus vilões no T-End Bom galera, literalmente faltam 3 dias pra ter essa guerra final E é por isso que eu tenho que ficar ainda mais forte Bom, como eu estou sozinho aqui no servidor, eu posso ir no meu esconderijo sem me preocupar Até porque ninguém vai ver eu entrando aqui Mas vindo aqui no hernomossauro tem todos os meus Omnitrix No caso, o Omnitrix do B23, o Omnitrix Reboot, o Omnitrix do Nado, dos animes, dos youtubers Aqui desse lado tem todos os Carnitrix, desse lado tem todos os Bloodtrix e também o AranhaTrix Mesmo tendo todos esses Omnitrix, eu acho que nenhum deles é o suficiente pra eu vencer essa guerra E é por esse motivo que eu quero fazer um Omnitrix mais forte ainda Antes de tudo eu vou até sair aqui do meu esconderijo, né? Vai saber, alguém entra no servidor e eu não posso ficar aqui vacilando, né? Porque senão qualquer um pode vir me roubar Mas o Omnitrix que eu quero fazer é o Omnitrix definitivo Biogosma Que se faz com várias gosmas de slime e um Omnitrix definitivo E eu sei que vocês devem estar se perguntando por que eu quero fazer esse Omnitrix Bom, esse Omnitrix ele faz várias e várias fusões ou pega partes de alguns alienígenas Que nem eu consigo deixar o meu braço do Alien X, por exemplo E é isso que eu quero testar Bom, então já vamos preparar aqui pra tá fazendo esse Omnitrix, cara Antes de tudo eu preciso fazer um relógio, mas aqui tem o ouro, galera Ai, eu tô começando a ficar pobre Eu tô começando a ficar pobre demais Mas eu já até sei o lugar que eu posso conseguir ouro Que no caso é na lojinha do Herbert, a lojinha Omni Aqui tem o preço, ó O ouro custa 100 pra cada ouro, mano Esse cara é mercenário, esse cara é mercenário demais, mano Mas tá bom, como eu sou herói Eu não vou roubar o meu parceiro Herbert não Até porque ele me salvou lá dos vilões Então eu vou deixar aqui, ó, o dinheiro e vamos pegar 4 ouros Perfeito E agora que eu já tenho o ouros, eu faço aqui um relógio Do relógio eu faço o Omnitrix prototipo Faço o recalibrado E faltou simplesmente uma esmeralda pra eu fazer um Omnitrix definitivo Mas como eu falei, tem uma loja aqui do meu lado, né Então é óbvio que eu vou comprar na loja uma esmeralda E a esmeralda custa 200, meu Deus do céu, cara Que cara é mercenário, véi Que cara é mercenário Mas como eu preciso tá aqui, ó 200 e comprei aqui uma esmeralda Agora eu faço o Omnitrix definitivo E a única coisa que tá faltando pra eu fazer o Omnitrix biogosma No caso, é essas gosmas de slime Mas eu tenho uma estratégia Eu vou pegar aqui esse Omnitrix aqui Que eu já tenho quase todo ele liberado Na real, acho que eu tenho todo ele liberado E eu vou virar o gosma Porque virando o gosma, eu pego bloco de slime Então eu vou pegar esses blocos aqui de slime Destransformo no gosma E agora quebro os blocos de slime E talvez fazendo assim, eu tenho gosmas de slimes O miserável é um gênio Desse jeito eu consigo fazer o Omnitrix biogosma E se liga nele aqui na minha mão, cara Vamos equipar ele aqui Porque eu quero ver essa belezinha Ó, toma Fico com gosminha aqui, cara Que coisa da hora, mano Mas infelizmente eu não consigo me transformar Em nenhum alienígena desse Omnitrix Até porque eu tenho zero de XP Aqui no nosso servidor de B10 Cada XP é um alien Então eu tenho que ir atrás de conseguir XP Cara, eu tô até confuso Porque eu quero muito saber Qual é o primeiro alien que eu vou liberar desse Omnitrix aqui Então eu vou até tentar pegar XP Derrotando, sei lá, algum Drawned Ou algum monstro Algum bicho que fica por aqui Porque sempre pelo mar Sempre vai ter algum bicho, né Vou até pegar aqui meu machado Eu já tenho alguma coisa pra me defender Poxa, tem um R aqui no chão, cara Que isso? Tem um R no chão, mas não tem um Drawned Eu só queria achar um Drawned, galera Tá, normalmente aqui nessas cidades que fica iluminada Nessas cidades marinhas Sempre tem Drawned Só que pelo visto Eu não tô achando não Achei, achei, ó Eu achei aqui um mini Drawned Eu não sei se ele dá XP não, galera Ui, ele é forte, hein Derrotei ele E, ó Peguei um de XP Perfeito Eu quero ver qual alien eu liberei com esse um XP E o primeiro alien desse Omnitrix É o humano? Como assim humano? Oxi É o humano Eu tô na forma humano Oxi Calma aí, deixa eu ver isso Humano Caraca Eu vou liberando partes Olha aqui É o braço do alien X, galera Humano Armatu Ó, humano armatu Caraca, que da hora Humano chama Eu posso voltar pro humano Humano feedback Caraca, moleque Que negócio da hora, mano Humano diamante Nossa, cara E o humano XLR8 Que me deixa bem rápido E tem mais páginas E tem o super humano Caraca, que é vários e vários Tem até o chip do meu lado Mano, que Omnitrix da hora, cara Eu gostei Eu gostei desse Omnitrix Eu quero ver a força Eu quero real ver a força do humano alien X, mano Porque, ó Eu ganhei esse bração aqui com alien X E esse braço deve ser muito forte Até porque eu tenho muito coração de vida E esse é o lugar perfeito Onde eu posso estar testando os poderes desse Omnitrix É uma coisa que eu não faço há muito tempo Sim, rapaziada Eu estou falando de fazer uma dungeon Que saudade que eu tô de fazer isso Essa dungeon aqui, galera Ela ainda não foi explorada Até porque tem muitos mobs Então eu já vou transformar aqui no humano Eu vou virar o humano feedback Só pra ver se o humano feedback é forte Mas eu quero realmente, ó Vamos ver Toma Ih, não derrota o esqueleto, não tapa não, galera Não derrota o esqueleto, não tapa Então o humano feedback não é tão forte Eu vou até trocar pro humano alien X Eu quero realmente ver se o humano alien X Será que é muito forte? Tá, aqui tem comida É bom pegar Mas vamos subir, né? Tem aqui o zumbi Nossa, é um tapa No zumbi até então é um tapa, galera No zumbi foi um tapa Nossa, tô ficando ansioso Tô começando a ficar animado Que eu quero só ver, cara Beleza, subi put, mandar Já tem o mutante aqui zumbi Nossa, é um tapa É um tapa no mutante zumbi, galera Mentira Mentira Olha isso É um tapa que eu quebro tudo, mano Ó, levantou Caiu Que isso, moleque Tá, eu vou virar aqui o mutante diamante Só pra ver se o mutante diamante vai ser mais tapas, né? É, o mutante diamante aqui Não é real mutante diamante não, né? O humano é diamante Ai, meu Deus do céu É, eu mereci isso, né? Eu mereci Será que eu consigo voar se eu virar o chama? Não, não consigo virando o humano chama Eu vou ver o super-humano Eu quero ver o super-humano Vamos ver se com o super-humano Eu derroto aquele bicho rápido, velho Caraca, esse Omnitrix é muito irado, velho Que Omnitrix da hora Tô subindo Tá aqui É, não é um tapa Nossa, galera, é Aqui eu tenho dificuldade Eu tenho que ir como um alien X mesmo Só como um alien X eu acho Será que é só como um alien X? Não, né? É que ele fica me derrubando Mas eu acho que com o super-humano Eu consigo derrotar sim esse bicho, galera Sendo bem sincero Só espero que ele não me derrube mais uma vez, não Se ele me derrubar, eu vou ficar bolado, mano Se ele me derrubar, eu vou ficar bolado Se você me derrubar, eu vou ficar bolado Toma, 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 toma Eu vou ficar bolado se você me derrubar Ah, mano, ele me derrubou, cara Ah, não, mano Ele me derrubou, galera Ele me derrubou Vou ter que ir de alien X também, mano Só pra esse bicho aprender a parar de ser bobo Ninguém fica derrubando o Crazy Tannison toda hora, não, cara Ninguém derruba o Crazy Tannison, não Tá me tirando, rapaz? Tô subindo Você vai tomar só um na sua fuça Pode ficar gritando aí Pode ficar gritando aí Você vai tomar só um na sua fuça Tomou, tomou Ih, agora ele ficou mais resistente, hein Beleza, derrotei ele Ele me derrubou mais uma vez, cara Que merda Pô, galera Mas pelo menos eu derrotei ele Vamos lá, então Eu quero pegar o XP Ó, já peguei 13 de XP, cara E também o dinheiro, né Ele não deu dinheiro Que pilantra, mano Tá, mas pelo menos vamos quebrar aqui, ó Com o Armatu Só pra ver se eu ganho alguma coisa de útil Uh, uma maçã encantada E algumas esmeraldas Isso daqui é útil, é útil, galera É útil É bem útil Mas uma coisa que eu quero ver que é mais útil ainda É os outros que eu liberei, ó Porque agora eu tenho aqui o Hernomossauro Eu posso juntar o Hernomossauro com o Bloco Caraca, olha que da hora Eu posso juntar com o Armatu também Nossa, o Hernomossauro com o Armatu é muito tirado, cara E também com o Diamante Que me dá essa mega espara de Diamante Que fica gigantesca Eu liberei o Omnitrix inteiro também, né Porque tem o Cromático Cromático com a NX, tá Isso é bizarro Isso é bizarro E o Cromático com o Feedback Que, ó Ficou da hora esses braços de Feedback E também tem o XLR8 XLR8 Diamante E XLR8 Chama Ooooo XLR8 Chama é da hora, hein Cara, eu quero estar testando a força do Hernomossauro Eu vou aproveitar que aqui na frente, galera Já dá pra ver Que tem um Dragão E talvez eu consiga derrotar o Dragão Usando esse Omnitrix Talvez não, né Isso é óbvio, cara Que eu consigo derrotar Esse Dragão com esse Omnitrix Esse Omnitrix é muito cabuloso Ali, ó O Dragão tá ali Eu quero testar o Hernomossauro O Hernomossauro Diamante Hernomossauro Diamante Caraca O Hernomossauro com o bração de Diamante E aí, Dragãozão Toma Tomou um tapa Eu quero ver quantos tapas eu derroto ele Ai, para de me mandar pra longe Vem Dois tapas Eu acho que eu vou derrotar ele com quatro tapas, galera Três tapas Vamos lá E quatro tapas Quatro tapas Pra eu derrotar esse Dragão, cara Dinheiro, né Me deu aqui doze notas de cendol Pelo menos o dinheiro que eu gastei Pra fazer o Omnitrix Eu já recuperei É, e aqui também tem uma espada Tem alguns minérios Que eu não sei se vai ser útil, não O ouro sempre é útil, né Mas tirando o ouro Eu não sei se tem mais coisa pra eu pegar, não Ah, tem o esmeraldo O esmeralda também é sempre bom Mas tá perfeito Tá perfeito Pô, esse Omnitrix aqui é da hora, galera Gostei, gostei de usar ele Gostei E é óbvio que no vídeo de hoje Também teremos o nosso cantinho dos inscritos O momento que todos vocês gostam E o primeiro inscrito que vai aparecer Nosso cantinho dos inscritos é o Junior Roberto Que fez o Crazy 1007 Em apenas um bloco Com o Blodtrix e o Bill Carnitrix E teremos também o desenho do Eudon7 Ele me mandou uma foto dele segurando o Blodtrix definitivo E teremos também o Omnitrix definitivo do Nicolas Muito obrigado a todos vocês que me mandaram o desenho Todos ficou sensacional e incrível Deus abençoe a vida de vocês E teremos também o Luiz Paulo Carvalho O Lipe E o Rafael Dauner da Silva Se eu falei o seu nome errado Me desculpa porque eu sou analfabeto, cara Eu sou muito burro Mas esses foram os inscritos que apareceram no cantinho dos inscritos de hoje E eu sei que vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E a resposta é bem simples Até porque tem duas formas de você aparecer no cantinho dos inscritos A primeira delas é se tornando membro aqui no canal Se você for membro do canal, além de você receber uma placa exclusiva Você tem vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de mods e addons que eu jogo Ó, essa addon aqui vai lançar semana que vem pros membros, tá? Pra quem não for membro vai demorar um pouquinho Mas semana que vem já sai pros membros Então ó, assina aí o modo membro que tá no primeiro link da descrição E vários outros benefícios Mas quem não conseguir ser membro tem uma forma que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem no meu Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E me mandar qualquer tipo de desenho Pode ser desenho feito à mão, pixel art, photoshop, desenho feito no celular Qualquer coisa O importante é ter um desenho aqui pro canal E bom, antes de voltar com o vídeo, vamos passar uma palavrinha Jeremias29 Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês Diz o senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano Planos de dar a vocês esperança em um futuro Ó a palavrinha de hoje foi forte hein galera Mas que isso, vamos voltar com o vídeo Bom rapaziada, esse aqui é o Omnitrix Biogosma Onde eu liberei realmente vários e vários aliens Eu não sei se eu vou tá utilizando ele na final Mas ele é um Omnitrix bem, bem forte mesmo Mas nessa hora eu preciso da ajuda de vocês Comentem Omnitrix pra eu usar na final Ou Omnitrix muito poderosos pra eu tá testando Porque a batalha final está prestes a acontecer